Vamos ver esse flagrante. A polícia militar flagrou esse rapaz, dois rapazes, né? Dois rapazes que estavam com um automóvel que foi furtado em Americana. O carro furtado em Americana foi localizado em Limeira, na Vila Camargo, um Fiat Uno. Dois foram detidos por policiais militares da ROCAM com o automóvel furtado em Americana. E o caso foi apresentado no terceiro distrito policial. O Lucas Claro, o Lucas que também coloca as reportagens lá no RápidoNoAr.com, traz os detalhes agora em cima do fato. O trabalho da polícia militar, na tarde desta sexta-feira, abordagem a dois indivíduos. Eles estavam em um veículo, em um Uno, que foi furtado na cidade de Americana na terça-feira. Conversar com o soldado Felipe, a ocorrência sendo apresentada no terceiro distrito policial de Limeira. Felipe, como que vocês suspeitaram e então abordaram esses dois indivíduos no Fiat Uno? Por onde foi a ocorrência? A equipe estava em patrulhamento pela Jardim Nova Suíça, quando deparamos com esse Uno, com dois indivíduos aí no interior do veículo. Desconfiamos, porque os dois na hora que viram a viatura assustaram, e realizamos acompanhamento ao veículo. Pela Vila Camargo, realizamos a abordagem, e durante a abordagem, nada de listo foi encontrado com nenhum dos dois indivíduos do veículo. Nem dentro do veículo foi encontrado nada de listo. Posteriormente, pesquisamos a placa via Copom, e durante a pesquisa foi logrado o êxito, que o carro era furtado na cidade de Americana, no dia 16. Foi furtado na terça-feira, esse veículo estava rodando aqui em Limeira. A pergunta é como que esses dois rapazes estavam adquirindo esse veículo, eles confessaram que compraram esse veículo, o que eles falaram a respeito da procedência do carro? Então, quando indagado aí, os dois falaram que há três dias atrás, passou um rapaz pela rua deles ali, e ofereceu esse veículo por a quantia de mil reais para cada um. Os dois pagaram essa quantia e adquiriram o veículo. E a informação deles aí é que o rapaz ia passar para deixar o documento para eles em outra data, em data posterior. A idade dos dois rapazes detidos? Um é maior de idade aí, não tinha passagem pela polícia, o outro é menor de idade, e provavelmente aí já tinha passagem pela polícia aí por tráfico de drogas. Agora, um veículo por mil reais, todo mundo sabe que ninguém compra um carro por mil reais, né? Nessa hora, é desconfiado a procedência ilícita do veículo. É estranho, né? Geralmente aí, um veículo aí tem um preço mais alto, né? Então, provavelmente qualquer pessoa já sabe que pode se tratar de carro roubado, né? Qual a equipe da polícia militar que participou dessa ocorrência? Foi a equipe de ROCAM, soldado Felipe e soldado Tadeu. É sempre importante o trabalho ostensivo feito também pela ROCAM, porque justamente em casos como esse, suspeitaram da atitude dos dois indivíduos, quem estava dirigindo era o maior? Positivo, quem estava dirigindo era o maior. Eles se assustaram com a chegada próxima ali da ROCAM, e aí que eles praticamente entregaram que tinha alguma coisa errada, né Felipe? Isso, na hora que viram a equipe aí passando por eles, no contra-fluxo, assustaram. A equipe realizou o retorno aí, acompanhou para um lugar melhor para a abordagem, e abordamos pela Vila Camargo. Tentaram se evadir? Houve acompanhamento ou não foi necessário? Não, não, não tentaram evadir não. Acompanhamos eles só para um local mais seguro para a abordagem. O que vai ser feito agora, Felipe? Trazidos, então, para o terceiro distrito policial, cabe a decisão do delegado, mas existe a possibilidade aí do crime de receptação. É, foi passado aí para o delegado de plantão aqui no terceiro DP, e vamos esperar aí a decisão dele para saber o que vai ser feito. Sempre podem contar com o trabalho da Polícia Militar pelo 190, denúncia anônima. Esse caso não foi uma denúncia, mas sempre é importante a denúncia, e o cidadão de bem se tornando aí o braço direito da Polícia Militar. Isso, é muito importante a denúncia anônima aí, e pode contar com a polícia, o número é 190, e sempre que precisar, disponha da Polícia Militar, principalmente da ROCAM. Aí o trabalho dos policiais militares, né, mas este automóvel que foi recuperado, o trabalho dos policiais da ROCAM.